Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, graça e paz para você que começa mais um Amanhã participando, compartilhando a sua fé e devoção. Seja bem-vindo ao nosso Encontro de Irmãos, já está no ar o programa Pai Eterno. Mais uma sexta-feira chegou e olha, no programa de hoje nós trazemos a última reportagem especial sobre as novenas internacionais. A gente te leva a conhecer um pouquinho da história de São Paulo e a Abadia das Três Fontes, onde o Padre Robson, neste ciclo novenário, está rezando o Santo Terço. Mas isso daqui a pouco, porque agora nós vamos falar sobre a nova Casa do Pai. Esta semana nós mostramos no programa Pai Eterno reportagens sobre a análise de concreto usado na obra. Essa análise acontece no Laboratório de Construção Civil em Goiânia. Depois que as matérias foram ao ar, muita gente comentou sobre o assunto nas redes sociais, na página do Padre Robson de Oliveira no Facebook. A Felícia Jokoski, do Paraná, escreveu que esse trabalho de análise de concreto é necessário, já que a obra vai suportar muito peso e vai ter muita circulação de pessoas. A Ildete Brito, de Floriano, no Piauí, disse que as reportagens da semana foram excelentes, com esclarecimentos para todos os devotos. De Malhador, em Sergipe, a participação foi da Lourdes Reis. A Maria Antônia Rodrigues, de Jaú, em São Paulo, achou muito bom e importante saber como está sendo feito o novo santuário. E fica feliz porque, com toda a explicação, ela sabe que a obra vai ter muita segurança para todos que a visitarem. De Campinas, em São Paulo, a mensagem foi da Rosa D'Agostino Simão. Ótima explicação do engenheiro civil sobre a qualidade do concreto a ser usado na construção do novo santuário, uma vez que a solidez, a durabilidade e a segurança são essenciais numa obra gigantesca como essa. E também teve participação de Minas Gerais. De Belo Horizonte, a Tânia Márcia Baggetto disse que gostou muito de ver que é inovador o trabalho feito para a segurança da nova casa do pai. Ela escreveu que nunca tinha visto tamanha responsabilidade. Tudo feito com amor e dedicação. Essas foram algumas das mensagens deixadas na página do Padre Robson no Facebook. Você também pode participar e deixar o seu comentário. Basta acessar a página Padre Robson Oliveira e escrever as suas impressões sobre a construção. Sua mensagem também pode ser lida aqui no Programa Pai Eterno. Sou operário do Pai Eterno Coloco a minha fé em ação Eu vou fazer a minha parte Pra avançar a construção Só depende de nós Estender as mãos ao Pai Estender as mãos ao Pai Juntos em amor fraterno Operários do Pai Eterno O Programa Pai Eterno está de volta e vamos continuar nesta comunhão de fé Conhecendo o lugar onde o Padre Robson reza o Santo Terço nestes últimos dias de Novena Internacional 2016 É isso mesmo, o lugar relembra o martírio de um dos santos mais importantes da Igreja Católica São Paulo foi apóstolo de Cristo sem mesmo tê-lo conhecido Para saber mais sobre o seu testemunho de fé Assista a reportagem que vem aí Rezando o Santo Terço no terceiro ciclo novenário das Novenas Internacionais 2016 Os devotos do Pai Eterno terão contato com o Vale do Martírio de São Paulo Também conhecido como Abadia das Três Fontes Mas é impossível conhecer este lugar sem conhecer um pouco da história de São Paulo São Paulo é um grande homem da Igreja Ele se deu o nome de apóstolo, mas aí nós não podemos colocar nem título de orgulho Porque realmente ele falou mais que os apóstolos Ele escreveu mais que os apóstolos Ele trabalhou mais que os apóstolos Saulo de Tarso, esse era o nome do fariseu romano, perseguidor de cristãos Saulo passou algum tempo fora de Jerusalém Período que coincidiu com a vida pública de Jesus Quando retornou, sentiu a mudança de clima de um povo consternado pela crucificação de Jesus Foi então que tornou-se fiel perseguidor de cristãos Paulo foi tão ousado que quando ele foi aos gregos fazer a sua pregação Logo depois que ele se converteu e aprendeu muito sobre o cristianismo Paulo ele viu aquele monte de imagens que eram adoradas de vários deuses E de repente ele viu uma imagem onde tinha escrito embaixo Sem nome E aí ele se inspirou, eu vou pregar o Deus sem nome E aí ele começou a falar Que ele queria apresentar um novo Deus Que estava acima de todos os deuses De perseguidor dos cristãos a propagador da boa nova de Jesus Cristo Saulo agora era Paulo E seu trabalho de evangelização encontra-se relatado na Bíblia Sagrada Não só nas epístolas, cartas escritas a muitas comunidades a respeito da vida cristã Mas também nos atos dos apóstolos Mas como todo cristão daquela época São Paulo começou a ser perseguido Preso na Grécia, pede para ser julgado em Roma, sua cidade natal São Paulo ele se safou da morte por muitos momentos E a Bíblia relata alguns deles Principalmente quando ele é levado para prisão E ele apela pelo fato de ser um cidadão romano Ao seu direito de cidadania, de falar com o imperador Então por muitas vezes Paulo utilizou desse título A Bíblia relata algumas dessas vezes É com o Martírio de São Paulo que começa a história do lugar Onde Padre Robson reza o Santo Terço no último ciclo das novenas internacionais na Itália São Paulo foi decapitado num lugar pantanoso Que hoje dá espaço a um lindo vale O Vale do Martírio de São Paulo Ao todo são três igrejas Uma delas leva o nome de São Paulo nas três fontes A história relata que foi aqui o lugar onde São Paulo foi martirizado Ao ser decapitado, a cabeça dele teria batido três vezes no chão De onde surgiram três fontes ainda marcadas Três grandes altares foram erguidos Sob as fontes que ainda hoje jorram infinitamente A igreja foi toda afrescada com imagens que lembram o Martírio de São Paulo A imagem em alto relevo lembra também a morte de São Pedro Sobre as três fontes, um vitral com a imagem de São Paulo O livro, em uma das mãos, retrata seus escritos às comunidades cristãs E a espada, seu martírio Ali também fica a coluna onde São Paulo foi amarrado antes e durante a decapitação Fieis em grupos de peregrinação visitam todos os anos Estou aqui desde 2000, são 16 anos Vi peregrinos de todo o mundo Tive a experiência de falar com bispos, sacerdotes e peregrinos de todo o mundo Além da igreja de São Paulo nas três fontes, outros dois templos estão dentro do vale Entre elas, Santa Maria Scala Coeli Dedicada à Virgem Maria sob o título de Nossa Senhora dos Mártires Foi erguida sob as relíquias de uma outra igreja Em homenagem a um grupo de cristãos martirizados Durante a perseguição de Diocleciano Lá não tinha nada Somente árvores e tinha um grande pino Existem documentos que narram isto Que existia um grande pino Depois foi construída a igreja É nessa igreja que fica também uma das marcas do sofrimento de São Paulo Antes do martírio Aqui na cripta, no subsolo, fica a prisão Onde Paulo teria sido preso antes de sofrer o martírio Na Companhia de São Pedro Isso mesmo, São Paulo teria passado muitos dias preso neste lugar Na Companhia do Primeiro Papa da Igreja Católica A terceira igreja é a maior do vale do martírio de São Paulo É dedicada a São Vicente e Santo Anastácio da Pérsia E fica logo na entrada Foi construída junto com o convento de clausura Onde vivem frades trapistas Um apelido da ordem cisterciense da escrita e observância O silêncio dentro da igreja é predominante A estrutura é simples Mas a espiritualidade é muito forte O espaço para os frades fica separado por grades Belíssima É muito antiga Belíssima Muito antiga Há frescos muito bonitos Muito interessante A pintura é muito bela A pintura é muito bela Andar pelo vale do martírio de São Paulo É sentir a presença do espírito evangelizador Que imbui a seguir o exemplo desse Que foi apóstolo de Cristo até o fim Mesmo sem tê-lo conhecido São Paulo não morreu triste Segundo a história Ele pregava a ressurreição entre os gregos Que não acreditavam nela E mais Considerava válido Qualquer tormento e sofrimento por Jesus Cristo As novenas internacionais 2016 vão até amanhã Dia 26 de novembro Aí no dia 27 nós teremos uma reprise E no dia 28, segunda-feira As novenas e o Santo Terço Voltam ao normal No estúdio da Associação Filhos do Pai Eterno Se você perdeu alguma coisa Ou deseja relembrar o que já viu Basta acessar nossos meios virtuais Tanto no portal Pai Eterno Como no nosso canal no Youtube E no Facebook oficial do Padre Robson de Oliveira Lá você encontra tudo o que você precisa saber Sobre as novenas internacionais 2016 Fim de semana maravilhoso Para você que ama o Pai Eterno Fique com Deus E até segunda-feira Tchau, tchau Tchau